A novinha chegou, do nada me abraçou Sussurrou no ouvido, me pedindo beijos Mas hoje eu quero curtir, gosto de pouco falar Tá na boca do povo, pega e não se apega Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca é um leão, mas que tu vai escutar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca Tu já sabe qual é, tu não fica no pé Que malandro é malandro, que mané é mané Sei que o macete é gostoso, só não vai se apaixonar Não precisa brigar, tem CL pra todas Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca é um leão, mas que tu vai escutar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca é um leão, mas que tu vai escutar A novinha chegou, do nada me abraçou Sussurrou no ouvido, me pedindo beijo Mas hoje eu quero curtir, gosto de pouco falar Tá na boca do povo, pega e não se apega Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca é um leão, mas que tu vai escutar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca Tu já sabe qual é, tu não fica no pé Que malandro é malandro, que mané é mané Sei que o macete é gostoso, só não vai se apaixonar Não precisa brigar, tem CL pra todas Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca é um leão, mas que tu vai escutar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca é um leão, mas que tu vai escutar Salve os queridos, não esquece de se inscrever no canal não, hein Compartilha pra geral e tamo junto